Fala galera, Murilo na área, hoje eu estou aqui no instante de tiro aqui com o Cortez, tá bom? A gente vai falar sobre essas armas aqui que são o carro-chefe, tá bom? Dos atiradores, é só dos atiradores, Cortez? É, muitos policiais também usam essa plataforma, né? Então normalmente tiro, ela é bem considerada, ela é bem conhecida, na verdade é a plataforma 1911, né? Certo, tá? E é isso. Então rapaziada, antes do vídeo, antes dele explicar tudo, vocês não deixam de se inscrever, curte, compartilha, ativa o sininho, faz tudo e o melhor de todos, segue o Instagram da Shooter Team, perfeito? Beleza rapaziada? Bora pro vídeo. Beleza pessoal, meu nome é Wagner Cortez, sou estruturalmente de tiro atualmente, eu tenho outras formações, mas eu vou falar do armamento de tiro, né? Eu comecei minha caminhada no armamento de tiro em 1998, onde eu me inseri, assim que fiz 18 anos, no primeiro stand de tiro e comecei então a prática do tiro desportivo. A sigla CAC, caçador, atirador e colecionador, é o que nós carregamos hoje, né? Como profissionais do tiro. E o que que acontece? Você me pediu aqui, né? Pra que nós pudéssemos falar um pouquinho de todo esse segmento, né? Normalmente de tiro. Então a gente começa com a plataforma 1911, essa é uma pistola Embel, no ponto 380, uma pistola muito bacana, muito simples, na verdade, o funcionamento dela, né? Diferente de outros modelos, de outras plataformas, e é o que a gente mais usa, porque é uma arma forjada em aço, e ela é muito resistente. Inclusive as forças armadas também usam esse tipo de armamento, né? Tem policiais que aderem, os policiais mais antigos, até o pessoal mais jovem também acaba gostando dessa plataforma, e ela não tem mais o CD, depois que você vem, faz o curso e tem aquisição de habilidades pra o manejo do equipamento, beleza? De uma forma muito simples aqui, a pistola tá aberta, você pode checar pra mim, confirmar que tá sem munição, certo? Sem munição, a questão física e visual do armamento, não temos munição, e as munições que aqui estão são munições de manejo, e nós vamos usar, são munições inéditas, justamente pra gente poder manipular em condição segura, tá ok? De uma forma muito simples, né? A gente tem um carregador, é um carregador em formato de cofre, tá ok? A gente faz simplesmente a alimentação aqui, ó, das munições de uma forma muito simples, não tem nem problema, né? A gente vai colocar só algumas pra exemplificar, e depois que a gente fez o alimentar do carregador, a gente alimentou o carregador, alimenta o armamento, e aí existem várias formas, a mais convencional é soltar a alavanca do retém do robô, ela já fecha, a munição já vai pra câmara, a gente sempre vai deixar o dedo fora do gatilho, como uma das principais áreas de segurança e direção segura do câmbio, né? Quando você for executar o disparo, aí você vai apontar o aparelho de mira certinho, entre alça, massa e o alvo, e aí quando você estiver pronto, você vai devolvendo no gatilho e vai efetuar o disparo. Lembrando que nessa situação não houve disparo, que é uma munição inerte, quando acontece a ciclagem, né? A munição é ejetada, ela faz o movimento e ela fecha novamente, parando em ação simples. Munição inerte, no caso, seria o quê? Munição que não tem pólvora. Não tem pólvora. Ela não tem o poder destrutivo de um disparo de uma arma real, uma munição inerte. Então, a munição é para que você possa manipular em condição segura e ter a destreza, a aquisição de habilidades, no manejo do equipamento. Tá ok? Quando nós fizemos aqui essa ciclagem de fervor e já foi ejetada a munição de treinamento, uma nova já subiu pela rampa de alimentação e a arma já fechou, ficando pronta em condição de tiro. O cão já está à retaguarda, porque é uma pistola que prova a nação simples. Então, toda vez que tivermos a queima dos propelentes, o disparo acontecer e houver a ciclagem, uma nova cápsula é ejetada e, então, uma nova munição, alimento e equipamento e nós estamos em pronto emprego para um novo disparo. E é interessante que essa arma aí, ela também só tira mediante a trava do... Algumas travas de segurança aí são pertinentes. Esta plataforma, nós já temos ela em duas características. A convencional, que sempre vai trabalhar com o cão à retaguarda, e nós só teremos aqui o registro de segurança, que vai impedir que acidentalmente aconteça um disparo. Então, para que nós tenhamos o êxito na execução do disparo, o atirador precisa liberar a trava de segurança, estando apontando para onde ele quer disparar, e, então, executar o disparo. E existe também um kit de uma... Nessa mesma plataforma, um kit que é o desarmador do cão. Então, você consegue levar o cão à frente, Ela tem um kit desarmador do cão, ela baixa aqui e você traz o equipamento, e ela vai ficar nessas características. Quando você desarmar o equipamento, essa não tem esse conjunto, né, essa ferramenta, ela volta com o cão à retaguarda, você apontando para onde você quer atirar, você executa o disparo, ela vai fazer mais uma vez a ciclagem, a cápsula será injetada, e ela vai ter uma alimentação, que, novamente, vai deixar a arma em pronto emprego, né, em prontas condições para um novo disparo. O que é característico lembrar é que, quando acaba a munição, ela para aberta. Mostrando para nós que agora é a hora de tirar o carregador que está vazio, e, com um carregador cheio como esse, inserir novamente, para que nós possamos, então, manobrar e continuar a atividade do disparo com arma de fogo. Galera, esse foi mais um vídeo, tá, um vídeo top, a gente explicando sobre os armamentos, tá bom? E, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o like, e o principal de todos, vou falar de novo, segue o Instagram da Shooter Team, o Wagner aqui, Cortez, ele dá várias instruções, tá, sobre as armas, tá bom? Cortez, quer falar sobre o próximo curso agora, que vai ter? Tá bom, aproveitado. A gente tem um convite em aberto para vocês aí, que vão seguir o Murilo, que vão também seguir a Shooter Team. Dia 22 de novembro, nós estaremos, na parte da manhã, com o curso básico, onde vai acontecer aquisições de habilidades com o disparo de arma de fogo novamente, sendo revólver e pistola, e na parte da tarde, nós teremos o combate velado, né, então, uma situação bem diferente, já vai ser para os alunos que participaram da primeira, segunda, terceira turma desse ano, é o pessoal que já quer ter um pouco mais de expertise na movimentação da arma de fogo, em condição de pronto, né, para a defesa pessoal, tá bom? Então, segue a gente na rede social aí, de mais, no demais, né, perdão, eu agradeço a sua presença, que você contribuiu, e já é o segundo curso que a gente, você faz conosco, né, Obrigado por esse prestígio, por essa confiança, e que você venha para dia 22 participar do combate velado. Valeu, cortei. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu? Falou, galera, um abraço. Até mais, galera. Tê, tê.